A lagartixa e a borboleta de Marlene Servilieri Viviam no beiral de uma casa, dona lagartixa e sua enorme família. Ali, abrigadas, se reuniam em torno de seus filhotinhos, só saiam para procurar comida. Eram muito ligeiras e, apesar de seus rabinhos longos, corriam bem depressa. Certa manhã, a mamãe lagartixa saiu para procurar comida, mas avisou suas lagartixinhas que ficassem bem quietinhas. Nada de dar passeio pelas janelas ou nas paredes. Lá foi a mamãe, pensando que iria ser atendida por suas filhinhas. Qual nada! Assim que ela saiu, as lagartixinhas olharam umas para as outras e disseram O que vamos fazer se não podemos sair daqui? Ora, ora, vamos dar uma voltinha na janela, ver se achamos algum mosquitinho. Seus olhinhos brilharam só em pensar de achar um mosquitinho na janela. Uniram-se e foram. Nesta mesma manhã, a borboleta que voava no jardim, beijando todas as flores que via, resolveu dar uma paradinha no batente da janela. Ficava pousada no vidro, às vezes voava para o jardim ou ficava pousada no batente da janela. As lagartixinhas que nunca haviam visto uma borboleta, estavam encantadas com seu vestuário e sua agilidade. Veja, ela tem quatro cores e os olhinhos brilham e como vai de um lugar para o outro? Ela está voando! Disse uma delas. O que é voar? Perguntaram as outras. Ora, é andar sem pôr os pés no chão. Ouvi dizer que os pássaros também fazem isso, é mesmo? Pois eu acho que nós devíamos voar também. Você está louca? Respondeu a irmãzinha, já ficando preocupada. Mas de nada adiantou pedir e até implorar para que ficassem quietas ali. Afinal, já haviam desobedecido a mamãe. E agora? Tentou mais uma vez falar com elas, mas nada. Sendo assim, ficou num cantinho do Beral observando para ver o que elas iriam fazer. Não tinham como se apoiar e o rabinho até atrapalhava. Mesmo assim, se colocaram em posição quase de pé e se atiraram para o jardim. Claro que aconteceu o que se esperava. Cairam pesadamente no chão. Todas doloridas, faltando pedacinho de rabo em uma. E agora? Foi quando a irmã, que não as acompanhou nesta loucura, gritou para elas. Esperem, vou buscar ajuda. Assim o fez e veio com a mamãe lagartixa. Depois de levá-las para casa e cuidar dos ferimentos, a mamãe tinha uma lição para ensinar. Primeiro, vocês me desobedeceram. Só de sair sem conhecer lá fora, já foi um perigo grande. Agora, vocês inventam de querer voar também? Mas, mamãe, vimos a dona borboleta. Ela faz tudo tão devagar. Não parecia perigoso. Muito bem, filhinhas. A dona borboleta já nasceu para voar. Como assim, mamãe? Alguns animais nascem sabendo o que fazer. É a raça dela. Vocês não poderiam sair por aí voando nunca. Só se alguém as atirasse. Imaginem o Totó voando. O burrico. Por isso digo que cada um deve ficar no seu canto e com os seus encantos. Encanto, mamãe? Sim. Todos nós temos os nossos encantos. Não precisamos copiar ninguém, pois não será a mesma coisa. Entenderam o que a mamãe disse? Rindo, responderam. Sim, mamãe. Mas que seria muito gozado ver o elefante voando. Ah, isso seria. Rindo, aprenderam a lição. E até hoje o rabinho delas ainda está crescendo. É porque as lagartixas, se perdem um pedacinho, volta a crescer. Interessante, não é? Cada um com os seus dons. Cada um dentro de sua raça. Com os seus encantos. E você? Já sabe quais são os seus? E você? E você? Vamos.